Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês Dragon Ball FighterZ Isso mesmo galera, vamos continuar com o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito Super saíradinho, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito se inscreve Se é inscrito, compartilha aquele gostei, curte a nossa página no Facebook, se inscreve no canal E sem mais delongas, já vamos para a partida de hoje, velho Vamos lá, onde que a gente vai, deixa eu pensar Tutorial de batalha Vamos lá, vamos fazer o jogo rolar Vamos prever primeiro aqui contra o clone do... Aqui, o clone do Tenshihan, do Nappa e do... O outro eu não vi direito Acho que era o Gniu É estranho ficar cara a cara com o meu próprio clone Além da mesma cara e forma, temos os mesmos poderes Bom, imagino que não deve existir parceria de treino melhor Se essa coisa tiver o mesmo estilo de luta que eu, poderia observar minhas próprias fraquezas Isso significa que derrotar você significa que superarei meu eu atual Vou ter que usar minhas melhores habilidades para aprimorar com artes marciais Pode vir, estou pronto Demorou, só vamos É, capitão, capitão Gniu mesmo Good luck Vamos lá Vamos lá, vamos lá Está bem legal a história, velho, estou gostando bastante Ah, lá vem mais tutoriais Toma Eu já vou partir Toma Toma Eita, me deu um cauto Vamos, Kuririn Boa Já chamando o Kuririn aqui na chincha, velho Boa Já pegamos aqui E toma Vou tentar passar o mais rápido possível, rapaziada Desses tutoriais aí, velho Por que, né Boa, Goku Toma Mais um já foi Vai Ah, me pegou, velho Olha só Kamehameha Vamos carregar aqui E vamos tentar a jogada combinada Boa Já era Derrotamos ele aqui Tentar derrotar esses tutoriais o mais rápido possível Boa, ganhamos um bônus Subimos de level Boa Vamos lá Beleza Apareceu o Madibu ali, velho Olha lá Nossa, o Madibu derrotou o parceiro ali É, um clã do Kid Buu destruindo a terra apareceu Ele se apossou de um espaço inimigo e está absorvendo Ok, vamos lá Vamos nele primeiro, é isso? Deixa eu ver o que tem pra fazer aqui Isso aqui também é mais um tutorial Isso aqui é a batalha Batalha chefe Entendi Antes de ir nele, vamos voltar aqui E vamos aqui derrotar esses clones aqui Time to begin the match Time to begin the match Boa, vamos lá Vamos tentar passar por todas as coisas desse mapa aqui Vai ter algum diálogo? Vai nada Isso aqui nós podemos ir rapidão Boa Nossa senhora Já arregaçamos Você é louco 15 Então pega essa Toma Maximum power Toma Tentar derrotar eles aqui o mais rápido possível Ah Ah, errei Peguei Boa Mano, é muito da hora, né, velho Eita, me pegou no caos Já vamos emendar com os três, velho Poder dos três Nossa, velho Arregaçamos, velho Arregaçamos, mano Você é doido, velho Arregaçamos grandão, mano Tá maluco Tá maluco Ele se arrependeu de ter entrado na nossa frente Beleza Aqui tem alguma coisa? Não Isso aqui é o que? Evento de resgate Beleza Vamos tentar resgatar alguém Então isso aqui já Continua a história, não é isso? Vamos ver É isso mesmo Madibu tá dormindo Que novidade Ele está dormindo? Ele faz exatamente isso na prova escrita Que tivemos Ficou dormindo Ele está 100% apagado Você acha que pode ter Algo a ver com as ondas? Aí apareceu o clone Goku Goku, veja Outro clone apareceu Beleza, vamos lá Vamos enfrentar esses caras aqui, velho It's all or nothing Toma Vamos, carrega Peguei Nossa, o Kikohu Delisuga Muito, mano Você é louco, bichão Kikohu Delisuga Demais, velho Você errei o botão A50 Agora foi Mais ou menos, né? Boa Lá vem o Vegeta Ai, errei Kamehameha Boa Errei, velho Kamehameha Boa E já vamos emendar aqui, ó Com o poder dos três de novo Nossa Arregaçamos, velho Você é maluco, mano Arregaçamos esses caras, mano Madibu está disponível Agora Madibu está disponível Ok Desbloqueamos o Bu Agora ele vai acordar Bu Estão nos reconhecendo? Ah, falando nisso Você está deitado no chão Vocês salvaram o Bu? O que aconteceu? O Bu mal conseguiu se mexer Bu mal consegue se mexer Enquanto a isso Você tem que agradecer Aquelas ondas esquisitas Deixe-me explicar Ah, ela vai explicar tudo Tudo, tudo Entendam tudo? Ih, vou estar dormindo Vou começar do começo, tá bom? Você fica fraco Culpa das ondas esquisitas Você derrota cara mal Entendeu? Mais uma vez Ah, pra mim já chega Como posso deixar mais claro que isso? Ei, ei, relaxa Bu Gente Deixa eu tentar explicar para o Bu Veja só Tem uma alma dentro de nós E nos ajuda a enfrentar os vilões Então alma no Goku é boa? Isso Alma boa Pessoa boa Muito boa Na verdade Ah é? Miss Satã pessoa boa também Bu gosta de pessoa boa Isso quer dizer que Se você pessoa boa Você é amigo de Bu Bu dá doces aos amigos Ah, Bu Não tem doce Ah, tranquilo A Bu vai fazer um O melhor pudim do universo inteiro O que? Eu vou? Sério? Melhor que o pudim Que o Bu comeu na festa? Claro Muito melhor Mas você precisa lutar Do nosso lado antes Certo? Bu entendeu? Primeiro o Bu luta Depois o Bu come pudim Tem certeza disso? Você acha que é capaz De fazer o pudim tão bom assim? Você vai me pagar por isso Goku Beleza, vamos prosseguir Aliado salvo Mas de boa está disponível Beleza Vamos editar a equipe aqui Vamos colocar o Bu na equipe Eu vou tirar o Vou tirar o Kuririn Vou colocar o Bu E vou tirar o Teixirã E vou colocar o Yantia A caída a gente não jogou com ele Beleza A equipe vai ficar assim agora E agora vamos equipar também Cadê? Ficar Reforço de ataque Reforço de defesa A gente está com dois reforços de defesa? Ah não Vamos pegar alguma coisa aqui Carga de Ki Reforço de defesa Vamos ver o que a gente tem mais Reforço de Carga de assistência Regeneração de vida É interessante Boa Beleza Mudamos as equipe Agora a gente vem aqui Aqui é batalhas Tá Agora a gente vamos Voltar Vamos voltar Vamos Ai não dá Vamos voltar Vamos voltar E vamos aqui enfrentar o Mad Bu Beleza Vamos lá Vamos enfrentar o Bu O Kid Bu Só tem que ficar ligeiro ali Com quantos casos eu posso andar ainda E apareceu Bu odeia muito você Odeio você Odeio você Odeio você Odeio muito 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 Você Espera aí Certo Bu Você sabe o que o Kid Bu está fazendo Porque eu não sei Para mim parece só gritos Bobagem total Bu não sabe Ai que brecha O que então Por que vocês estão conversando entre si Para começo de conversa Não tem certeza Ótimo Eu não sei o que nenhum dos dois Bu Estavam dizendo Que maravilha Goku Lá vem ele Acho Acho que não há tempo Para entender o que está acontecendo Ok Vamos nessa Caramba Que treta Vamos lá Vamos enfrentar o Kid Bu No level 13 A gente Nossos personagens O maior é o Goku No level 5 Mas se bem que Né O que importa mais Nesse jogo aqui É a história Porque né Ó Ai errei Peguei Ô louco Da hora Já vou me mandar com o Kamehameha Goku e cai a explosão do Bu Nossa Véi Suga demais Explosão Vamos ver Peguei Trostame-se chocolate Acabamos com o Bu Velho Com o Kid Bu Mano Beleza Acabamos com o Kid Bu Velho Deu nem para o cheiro Beleza Pior que aqui é a batalha contra o chefe Mano Vou ter que voltar tudo Deixa eu ver quantas eu vou ter que voltar Uma Duas Duas Três Quatro É vou ter que voltar velho Porque se eu for ali direto contra o céu Que é a batalha contra o chefe Eu não consigo fazer o resto das coisas velho Vamos lá Primeiro contra o Kuririn Eu acho que vai dar certinho Eu acho que vai dar o mapa todo completo Vamos lá Vamos enfrentar o clone do Kuririn Do Nappa E do Tenchihan Velho Vamos lá Vamos lá Vamos enfrentar esses caras Beleza Começando Beleza 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 Boa. Kuriri já era. Vamos, Buu. Ah, é de perto. Eu esqueci, velho. Mas ainda pegou. Vou te trouxer mais chocolate. Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Toma. Toma. Buu não gosta de você. Toma, na cara. Toma. Ai, errei. Perdeu, Playboy. Boa. Aí agora a gente precisa ir no Piccolo e depois a gente precisa ir no chefe que é o céu. Vamos lá. Vamos andar aqui. Aí de lá a gente vem pra cá. Boa. Aí sim, depois a gente vai no céu. Plone do Piccolo e do Kuriri. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ai, nossa. Ah, é? Eu vou para cima. Já vou me emendar aqui com o Kamehameha do Goku. E já pega mais um. Nossa, arregacei, velho. Mano, os efeitos desse jogo estão muito lindos, né, velho? Você é maluco, mano. Toma, e agora receba o Poder Supremo. Errei. Mas agora vai. Toma. Super Kamehameha. Nossa, arregaçamos, velho. Destrói. Boa. E agora sim, vamos para o chefe. Batalha contra o chefe, que é o céu. Boa, vamos lá. Eu prefiro jogar com o... Com o Tenshihan do que com o Yantia, velho. Sinceramente. Ready? Go. Rebata o ataque do seu oponente com... Olha só isso. Olha só isso. Tá. Vire o jogo. Ok. Execute um cancelamento de defesa. Como que eu vou dizer que tá isso aí, velho? Tá me tirando, Joso. Tá me tirando. Então pega o meu Kamehameha. Toma. Tô com paciência pra isso, não. Boa. Tô com paciência. O céu já era. E... Transforme-se chocolate! Defendeu, velho. Transforme-se chocolate! Transforme. Transforme-se chocolate. Transforme. Transforme-se chocolate. Transforme McDonald's. Transforme. Transforme-se chocolate. Do種 chocolate. clayball. wanna see if it's an empty candle. A게 toclassy chocolate. Fluge. để nhiều. Mano, ainda não entendi o que ele tá pedindo pra... Toma! Vou te destruir, seu verme! Peguei! Ai, quase! Boa! Calma, Bu, ele já foi derrotado. Nas costas. Então vamos encerrar aqui, ó. Boa, derrotamos aqui. Batalha concluída. Boa. Arco dos Super Guerreiros, Capítulo 5. Pico ressuscitou. Maldito sejam! Como pode? Porque os poderes deles não diminuíram, como os meus. Que justo! Como é que eu, o ser perfeito, fui derrotado? Oh, 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 oh! Você estava de dar pena, céu! E chegou o Frieza, pela risadinha. Frieza, cara! Espero que você não tenha se importado de eu ter assistido ao espetáculo de longe. A gente tinha um acordo, lembra? Um acordo que você ignorou, para fugir sozinho e falhar miseravelmente. Mas me conta, como foi o seu duelo com aquele primata imundo? Eu não tenho que te contar nada. Oh, 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 oh! Então vai ser assim? Ok. Então talvez possamos fazer um acordo. Meus fiéis escudeiros obtiveram algumas informações que podem ser do seu interesse. Quando você diz fiéis escudeiros, suponho que esteja falando daqueles palhaços de circo. Eles são uma vergonha para sua causa, mas você parece orgulhoso. Ah, sim! Eles são as forças que Niu. Não ficou interessado, digo, em minhas informações preciosas? O que acha de fazermos um acordo? Diga-me o que você sabe e eu ficarei feliz em dizer o que eu sei. Olha, os dois inimigos aí estão fazendo um acordo aí, velho. Vai dar merda, vai dar merda. De volta à nave. Ei, hã? Oi? Quem está dentro da minha cabeça? Goku? Goku? Piccolo? Venha rápido, eles são muito fortes. Quem é forte? E onde? Estão sentindo uma pequena distorção de energia naquela direção. Boa! E vamos prosseguir com a história e chegamos aqui no mais no sexto mapa, galera. Então vamos encerrando por aqui o vídeo de hoje. Muito like aí para ajudar, galera. Bastante compartilhamento e comentários. Deixa aí se vocês estão gostando ou não da série. Então vou encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, valeu, falou, é nóis. Fui! Muito obrigado. Tchau.